Inclusivos do seu botijão, Santa Luzia Gás, revendedora autorizada, Super Gás Brás. Atenção Santa Luzia, a Vila Real Ótica está realizando exame de vista grátis e computadorizado. Todas as segundas-feiras, na compra do seu óculos, dividimos no carnê ou no cartão. Pagamento à vista tem 10% de desconto. A Vila Real Ótica fica localizada na rua Paulo Fernando Ribeiro Soltelo, em frente à Colônia de Pescadores, Centro, Santa Luzia do Itaim. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 12 horas. Agende também pelo zap, 79-99692-4657. Vila Real Ótica, veja um mundo melhor. Nota de utilidade pública, a Colônia de Pescadores Z3 de Santa Luzia do Itaim convida todos os associados para participar de uma reunião no dia 26 de agosto, às 13 horas, 1 da tarde, para tratar de assunto de seu interesse, juntamente com a equipe técnica da UFIS. André Modas. Tudo em roupa masculina em geral. Temos tênis, bonés, chapéus, sandália, perfumes, cintos, roupas infantis e muito mais. E o melhor, entregamos a domicílio no conforto do seu lar. André Modas, localizado na Feira Livre de Estância, em frente a Tico do Feijão e a Minas Calçados. Siga o nosso Instagram, arroba, underline André Modas. André Modas, a sua melhor opção da moda masculina em estância. Informativo da Associação de Rádio Comunitária de Santa Luzia. Seja você também um sócio voluntário. Ajude a Itaim FM a se manter no ar com toda a sua programação musical, jornalística, religiosa e cultural. Ajude com uma quantia a partir de R$ 10,00 mensais e seja um sócio voluntário da Itaim FM de Santa Luzia. Nós precisamos de você. Ligue agora, 799-9979-2464 e solicite um dos nossos agentes em sua casa. Ou se preferir, faça um PIX. Chave PIX é o nosso número, 799-9979-2464. Seja você também um sócio voluntário e ajude a sua rádio. Atenção, instância e região. Chegou em nossa cidade a Marmoraria São Gabriel. Situado na Avenida Osório Ramos, no bairro Cidade Nova, em frente a Sansão Som. Trabalhamos com mármores, porcelanatos, pias, balcões e ilhas. Na Marmoraria São Gabriel, além de você economizar de verdade, você participa de vários sorteios. Ligue agora mesmo para os números 99628-5774 ou 99892-1885. Marmoraria São Gabriel, situado na Avenida Osório Ramos, no bairro Cidade Nova, em frente a Sansão Som, em instância Sergipe. Organização Givaldo e Ana Paula. Pensou em comprar mariscos? Então procure o lugar certo. Na RB Mariscos, você vai encontrar vários mariscos fresquinhos. Rua Antônio Ribeiro Soutelo, 85 Santa Luzia do Itaí. Trabalhamos em atacado e varejo. Fazemos entrega para todo o estado de Sergipe. Ligue e faça o seu orçamento. 99825-5369. Temos ostra, aratu, siri, sururu de mangue, sardinha tratada, maçunim, peixes, caranguejo, camarão. Temos camarão de várias gramaturas e de vários tamanhos e preços. Arroba RD Underline Mariscos. Sua melhor opção? Sinônimo de qualidade, preço baixo e variedades. Organização Rominique. WhatsApp da Itaí FM. 79 9 99 79 24 64. A sua conexão de internet te deixa estressar. E o suporte técnico não funciona? Sai dessa. Contrate hoje mesmo. Acesso Internet Fibra. Com os nossos planos de até 600 mega e Wi-Fi de última geração. Acesse tudo o que quiser sem travar e sem lentidão. Fibra dá acesso. É muito mais velocidade pra você. Mande agora um zap para o número 3522 1030. Instale a internet que não te deixa na mão. Malu Armarinho. Atenção costureiras, laceiras e artesãs. A Malu Armarinho chegou em instância com uma grande variedade de aviamentos. Temos pedrarias, pérolas, apliques para laço, viés, passa-na-maria, cianinhas, elásticos, diversas fitas e toda linha para costura. A Malu Armarinho tem o melhor preço da região. Venha nos visitar na Rua Monsenhor Paz de Santiago, número 196, próximo a Sulgipe. Ou ligue no 079-999-151448. Malu Armarinho. Em Marcos Móveis, você compra os seus móveis com qualidade e com o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões e mais tudo isso com entrega e montagem grátis dentro de 48 horas. Entre em contato agora com Marcos Móveis, 799-9999-4971 ou 799-9846-8291. Marcos Móveis, lojas em instância em São Cristóvão. Você sintoniza ZYU 572, canal 285 de comunicação, operando na frequência 104.9 MHz. Itaí FM, uma emissora da Associação de Rádio Fusão Comunitária de Santa Luzia do Itaí. Filiada a Abraço. Vem aí, vem aí, a próxima atração. Atenção, senhores colaboradores e ouvintes. O programa a seguir é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Realização Rádio Itaí FM. Apoio Emacom. A sua loja de material de construção em instância. CELGAS. O gás acabou, a CELGAS chegou. GS Lubrificantes e Ferramentas. A sua loja no bairro Cidade Nova, em instância. A Academia Star Fitness. Deixando seu corpo perfeito e saudável. Vale Mix. Nutrição animal. Cuidando bem do seu animal. Localizada no povoado Rio Fundo São Vicente, zona rural de instância. Criatório Milagre. Vendendo aves pelo menor preço do mercado. Doce de leite da roça. O melhor e o mais delicioso doce da roça. Com pitadas de amor e lembranças. EGS Master. Energia solar. Economize até 90% na sua conta de luz. Panificação e delicatessen butiquim. O melhor pão da cidade de instância. Programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. A apresentação, engenheiro agrônimo Tito Reis. Técnica em agropecuária, Márcia Reis. E a participação do repórter rural, Edivânio Chagas. Opa, muito boa tarde. Salve, salve, minha gente bonita e elegante. Hoje é dia 20 de agosto de 2024. E agora são 15 horas e 5 minutos. Esta é a Rádio Itaí FM em 104,9 MHz. No oferecimento da Associação dos Produtores Irrigantes de Sergipe. Do canal Estação Rural no YouTube. Está no ar mais um programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Música, informação e o momento fala, produtor. É a Rádio Itaí FM dando vez e voz ao produtor rural. E eu sou Tito Reis e nós vamos estar juntinhos até as 17 horas. E a partir de agora você pode ligar e participar pelos telefones 799-9979-2464 ou pelo zap 799-9825-2310. Ligue, faça a sua pergunta, tire sua dúvida. Fique sabendo como produzir muito mais aqui na sua Itaí FM. E vamos ao nosso pensamento do dia. O trabalho rural só nos cansa se não nos dedicarmos a ele com muito amor. Pense nisso. No programa de hoje vamos contar com a participação de um produtor. Ele que dedica com muito amor a produção do cacau. Semana passada nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com outro produtor, né? Meu amigo Dominguinhos, lá da Pateoba, povoado Pateoba, município de Itabaianinha. Fizemos aqui um apanhado geral sobre a forma como ele produz o cacau. E Dominguinhos é tão dinâmico que o Josenildo, né? Josenaldo. Josenaldo. Ele é tão dinâmico quanto você no que se refere ao sistema de produção. Porque você me falava ainda há pouco aqui em Offer antes de começar o programa que não é só o cacau que você planta. Você vai falar daqui a pouquinho das outras culturas. A mesma coisa é nosso amigo Dominguinhos, o qual aproveito para mandar um forte abraço. Esteve com o Dominguinhos segunda-feira agora. Você está ouvindo o programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Para construir ou reformar a sua casa, antes visite a Emacom. Lá você vai encontrar tudo o que precisa e com muito mais economia. Tintas, material elétrico e hidráulico, louças sanitárias, forro de PVC, ferragens e ferramentas e equipamentos de segurança. Tudo com os melhores preços do comércio. Entrega rápida e eficiente. E aquele super desconto nas compras à vista. Ou a prazo em até 10 vezes. Visite a Emacom ou ligue para o Fone SAP 98834-7777. Muito bem, desculpem aí vocês que estavam ouvindo de repente e cortou, entrou aqui outra... Foi o automático aqui do programa que deu um piripaque aí, mas já está tudo beleza. Então, como eu estava falando, Josinaldo Pereira, ele já planta cacau há alguns anos. Ele vai falar aqui para a gente, daqui a pouquinho. E o programa Estação Rural, Josinaldo, está tentando encontrar esses produtores. Porque é uma cultura nova no nosso estado. E eu estava lendo uma informação da internet e dizia que esse ano está previsto quase 10 toneladas de amêndoa de cacau, né? A amêndoa que faz o chocolate. Para nós que não temos essa cultura é muito. Mas para quem produz a região produtora é nada. Mas para nós é muita coisa. E o programa Estação Rural está querendo detectar quem são essas pessoas. Através de alguns conhecidos, alguns amigos, a gente está tentando entrar em contato. Porque nós queremos, ainda segunda-feira, junto com o Dominguinhos, numa reunião que nós participamos juntos em instância, a respeito do PAA. E eu falava com, na oportunidade, eu conversava com o secretário de Agricultura de Instância, meu amigo Breno Vito. Aproveito para mandar um forte abraço. E, Breno, eu disse, Tito, se a gente encontrar pelo menos 10 produtores que têm interesse em comprar sementes certificadas de qualidade, eu arrumo transporte para a gente ir no sul da Bahia. E eu fiquei muito empolgado com essa informação que Breno... Breno é um cara muito dinâmico, um cara que... Pena que só falta cinco meses para terminar o mandato dele. Tomara que ele seja reaproveitado na agricultura para poder a gente fazer um grande trabalho no sistema de produção, não só à distância, mas também de toda a nossa região. Quem sabe a gente fazer aí um trabalho em conjunto com outros municípios e a gente poder incentivar. aqui em Santa Luzia. Você é do Botequim, não é isso? Povoado Botequim. Exatamente. Divisa entre os dois municípios, Indiaroba e Santa Luzia. Pode encostar mais, viu, por favor, aí no microfone. Isso, Jasnaldo. E a minha ideia é juntar muitos produtores. Trazer ele para cá, para a gente conversar, para a gente saber como é que ele chegou onde ele está no que se refere à produção do cacau. Porque as informações são muito grandes. Eu tive a oportunidade ontem à noite de assistir alguns vídeos, aula, com relação a preparo de solo, coveamento, adubação e poda. Eu assisti esses até tarde ontem em casa. E vi diferentes situações, diferentes profissionais mostrando formas diferenciadas de se produzir. E se aqui está na hora de Sergipe, já começar a fazer um trabalho voltado para esse tipo de produção, porque é bastante rentável. acessar mais, se todo mundo plantar cacau, vai ficar igual a outras culturas aí, como, por exemplo, o tomate. Agora está de R$ 1,90, né? Eu comprei em Aracaju, no açaí, a R$ 1,90 o quilo do tomate. Mas, dificilmente isso acontecerá com o cacau, mesmo porque os países produtores, né? Há exemplos de Costa do Marfim, que está em primeiro lugar em produção. O segundo lugar é Gana, o país de Gana. Porém, tem uma praga que está dizimando lá toda a produção de Gana. Resultado. Aí, vem os outros países, Equador, Colômbia, Brasil, né? Singapura, salvo engano. E, com isso, Josinaldo, o consumo de cacau no mundo inteiro é muito grande. Muito grande. E a gente não vai conseguir nunca alcançar, né? A gente nunca vai ter a oferta para a demanda que existe no mundo inteiro. E até o próprio Dominguinhos falava que ele nasceu lá no sul da Bahia. E ele falava, vai, Tito, muitos fazendeiros, os filhos não querem dar continuidade, né? Aquele trabalho que o pai tinha de, no caso, nas fazendas de cacau. Não tem mais as fazendas de cacau. Depois da vassoura de bruxa, e muitos produtores ficaram velhos, outros já foram, já partiram dessa para melhor. e muitos filhos não continuaram e foram para as cidades, se formaram, hoje são profissionais de outras áreas. Enfim, o fato é que a gente tem aqui ainda muito chão pela frente para a gente produzir bastante. E o programa Estação Rural tem esse dever, estar com esse perfil de mostrar, trazer para aqui os produtores, como nós estamos trazendo, os produtores para a gente conversar com ele, que é ele quem sabe de verdade como é que as coisas acontecem. Mas vamos continuar daqui. Nós vamos ver também a sua fala aí nesse desenvolvimento sustentável dessa agricultura familiar, que isso aí faz parte. E também nós teremos a participação do nosso repórter rural, Edvânio Chagas, ele que vai trazer aí a informação diretamente do campo, para que a gente possa conhecer o que é que está acontecendo na zona rural. Nós que residimos aqui na zona rural, ou na zona urbana, muitas vezes não sabemos o que está acontecendo nas comunidades. E o nosso repórter rural, Edvânio Chagas, traz para a gente aí esse apanhado geral de todas as situações que ele encontra lá no campo. Tudo isso e muito mais vocês vão acompanhar hoje aqui no programa Estação Rural. Mas, José Nildo, eu queria passar aí a palavra para você, para você se apresentar, já fazendo uma pergunta. Onde você reside? Eu falei aqui, mas você repete aí. Quem é José Naldo? José Naldo, produtor de cacau e de outras culturas. Boa tarde, José Naldo. Boa tarde, Tito Reis. E boa tarde, os ouvintes da Itaí FM. Bem, eu sou José Naldo Pereira Cândido, moro no povoado Botiquim e tenho esse privilégio de ser um pequeno produtor de cacau. Quantos pés de cacau você tem hoje produzindo ou novo? Eu tenho 600 pés de cacau produzindo. Muito bem. 600 pés vai dar mais ou menos 2 hectares. É 3 por 3 lá? O meu espaço já é mais, é 5 por 3. 5 por 3? Então dá mais de 2 hectares. Né? 5 por 3. É, porque se você botar 3 por 3, vai dar mil pés. Né? São 600 pés, você tem? 600 pés. Ah, tá. É. É menos de 1 hectare. 600 pés vai dar um... 0,7 hectare. Tipo 2 tarefas. É, 3. É. Chegando 3 tarefas. Mais ou menos. É isso? Chegando 3 tarefas. Perfeito. Você já tem uma produção desse cacau? Já sim. Já tem 8 anos que eu já... Já produzo. Já produzo, né? Perfeito. E, Jesnaldo, você tem... Qual é a variedade dele? Você conhece? Você trouxe ele aí, não? Trouxe, sim. Tem como você botar aqui? Porque a gente... Nas redes sociais, a gente... Todo mundo acompanha aqui. Olha, rapaz. Que maravilha, gente. Olha que grandeza. Perfeito. Olha, rapaz. Que coisa linda. Que coisa linda. Todos esses cacaues aqui, eles... Esses cacaues aqui, eles têm... É a mesma variedade? Não. São variedade diferente. Diferente. É. Então, vamos separar aqui por variedade. Para a gente... O ouvinte está vendo ali, os nossos internautas. Tem como você separar aqui por variedade? Diga aí. Tem sim. Esse é junto com esse. Que a gente está vendo, né? Pela característica do fruto. Aqui nós temos três variedades. Isso. Dessas três variedades, né? Dessas três cultivadas, quais são as variedades? Sabe dizer o nome? Aqui nós temos o Paraparazinho. Paraparazinho, que já conheço. Isso. O comum. O comum. E esse é um híbrido. Certo. Esse aqui é um híbrido. Isso. Então, quem tem mais polpa dessas três variedades? Meu amigo Dominguinhos gosta muito do Paraparazinho. Esse é. Para a semente é ideal. É o ideal. É esse. Agora, quem tem mais polpa? Esse daqui tem bastante polpa, né? E amêndoa? Também. Também. Bom de amêndoa? Isso. Agora, esse... Esse híbrido... É mais casca. É só mais casca. Mais casca. A gente está vendo até que... É? Ele é muito cascudo, né? Que interessante. Então, você hoje, fosse plantar, você escolheria qual dessas três variedades? Paraparazinho e esse outro comum, né? Que é o nativo aí. Esse é o nativo. Perfeito. O seu sistema de produção, que existe três tipos de sistema. Tem o sistema florestal, né? Que se planta junto com a floresta, com a mata. Tem o sistema ao sol, que você não tem nenhuma cultura, só ele. E tem o meio sombreado, que muita gente coloca... Prefere... Muitos colocam banana, né? Porque a banana tem um porte alto e chega a dar um sombramento bom. Qual o seu tipo de produção lá no Botequim? De início, eu plantei macaxeira e a banana. Sim. Aí, depois arranquei a macaxeira e ficou a banana. Perfeito. Só que daí, depois de dois anos, aí a banana começou a atrapalhar. Eu senti que começou a atrapalhar o desenvolvimento, né? Das copas do cacau. Aí, eu eliminei a banana e deixei o cacau a pleno sol. E hoje não tem sombreamento, a não ser ele mesmo. Não tem sombreamento, só ele mesmo. Como eu estava falando para você, Josinaldo, em termos de tratos culturais. Vamos entrar aqui nos tratos culturais. O cacau, você precisa fazer a poda de condução, não é isso? É a primeira poda? O que acontece na primeira poda? Quando você fez a primeira poda, como foi feita essa primeira poda? Eu comecei a plantar cacau, não tinha experiência. Não tinha muito conhecimento. Não tinha nenhum conhecimento de cacau. Mas aí foi porque meu sítio lá era laranja. Aí eu acabei cortando, eliminei a produção de laranja. E foi quando eu migrei para o cacau. Mas você migrar para o cacau, alguém falou alguma coisa com você? Ou você já tinha isso na mente de produzir o cacau? Isso foi quando veio essa praga. A vassoura de bruxa. Não, a mosca negra, a laranja. Sim, sim, sim. Eu me lembro da época. Aí eu não quis estar lutando mais com a laranja porque eu vi que não ia ter uma renda suficiente para manter o sítio e para me manter. Entendi. Aí foi quando minha mãe falou sobre o cacau. Falou, e aí, Josinaldo, por que você não planta o cacau? Aí eu disse, cacau aqui? Aí ela disse, é, sua tia tem um plantio de cacau lá no sul da Bahia? E cacau dá dinheiro. Aí tinha um vizinho lá chamado Aécio, que ele fez umas mudas de cacau, e eu estive vendo, e eu conversei com ele, e ele me levou num plantio de cacau no povoado Umbaúba. Sim, lá em Umbaúba. Lá no sul de Umbaúba. Sim. Um povoado chamado Limoeiro. Sim, sim, conheço. Que é de Zé de Chico, né? Sim. Que foi quem eu estive lá, e ele esteve me incentivando, falando que o cacau era lucrativo, né? O extrato cultural não era que nem a laranja, era menos, né? Aí foi quando eu tomei essa decisão de plantar cacau. Convidei ele pra ir no meu terreno lá, ele foi, teve a maior disposição de ir. E chegando lá, ele viu meu terreno e disse, você é rico e você não sabe. Eu disse, é, rapaz, como assim? Ele disse, olha, o cacau, não tem coisa pra dar dinheiro mais que cacau, não. E se o terreno tem água, o solo é ideal pro cacau, se jogue de corpo e alma. Acreditei no que ele falou e comecei a plantar. Fiz as mudas, né? Cheguei nos quintais lá do vizinho, tinha um pé de cacau, tirava a semente e fiz as mudas de cacau. E hoje, tô produzindo, né? O ano passado, eu tirei 2 mil quilos, né? De semente. E produzo do cacau, tem a semente, aí tem a polpa e tem o mel. O mel do cacau? O mel do cacau. Você me falou que trouxe pra mostrar aqui aos nossos internautas esses produtos. Tem como você mostrar pra gente aí? Tem sim, tem sim, vou pegar aqui. Então, minha gente, é isso que o programa Estação Rural quer fazer. trazer essas oportunidades para que a gente tome conhecimento como é que o sistema de produção de verdade funciona e que se a gente trabalhar dentro da técnica, buscar o conhecimento, procurar as informações... Aqui é a polpa do cacau. Muito bem. De 1 quilo. Então, nós estamos aqui diante do subproduto do cacau, né? A polpa, conforme vocês estão vendo aqui, né? Já tá pronta pra fazer o... O suco. O suco, né? Exatamente. É isso? Tá aqui, gente. Essa é pequena de cacau também. Aqui é tipo assim o sachê, né? Isso. Que é de 100 gramas. Que já está aqui, é 100% natural, polpa de cacau, não alcoólico, válido por 12 meses, integral. Tá aqui, gente. Vocês internatos estão vendo aí, aqui, você faz entrega desses produtos? Aí eu vendo lá na comunidade mesmo. Vendo na comunidade. E em grande quantidade tem um rapaz lá em Uba-Uba que eu forneço pra ele. Perfeito. Às vezes 100, 150, até 200 quilos, dependendo da minha produção, ele pega. Pronto. Depois você divulga aí o número dele pra gente passar pelos nossos ouvintes, quem quer adquirir esse produto. Então, Josnaldo, e aqui o mel. Isso, o mel do cacau. Que coisa maravilhosa. É você mesmo que produz? Sim, eu mesmo. Rapaz, que coisa maravilhosa. Perfeito. Muito bem. Em 2021, isso, eu tive a oportunidade de ir em um intercâmbio em Itabunas e Nels, né? A Idagro convidou a gente e levou os produtores pra conhecer mais sobre o cacau. Perfeito. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o mel do cacau e a polpa do cacau, que até esse instante aí eu não sabia. Não sabia nem que existia. Exatamente. Aí a gente foi fazer uma visita lá, uma fazenda. Sim. Que lá tinha a prensa. Eu, muito curioso, prestei atenção e disse, vou fazer uma dessa aí, cara. Você é interessante. E aí os colegas meus, você não vai conseguir não. Eu digo, eu consigo. Ali, ali pra mim. E tá aqui o resultado. Ali pra mim é moleza. Aí fui, cheguei em casa, fiz a prensa, fiz o teste, saí igualmente a que eu vi lá. Foi do tanto que um produtor, colega nosso, de lá da Pissarreira, seu Manuel Conceição, gente boa. Um abraço, seu Manuel. Muito bem. Ele também gostou do que viu e pediu pra mim fazer uma pra ele. E eu fiz uma pra ele. Aí eu tenho uma, uma prensa, e eu fiz outra prensa pra ele. Ele também produz cacau? É, também produz cacau. Lá na Pissarreira? Isso. Muito bem. Eu preciso do contato dessas pessoas, né? Devagarzinho eu estou conseguindo, porque eu quero incentivar outros tipos de cultura. Eu tenho aqui um exemplo pra lhe mostrar. Eu trouxe exclusivamente, porque eu sabia que a gente ia ter essa conversa. E eu sabia, e que já me falaram de você, que você é uma pessoa muito criativa. E aí, mas eu vou falar disso aqui depois que eu te fizer uma pergunta. Nós estamos nos tratos culturais. Então, você não sabia, não tinha muito conhecimento. Procurou esse Zé, como foi o nome? Zé de Chico. Zé de Chico, né? Que já inclusive me mandaram aqui, a própria Andágua me mandou o contato dele. Eu vou entrar em contato com ele. Pra trazer ele aqui também, pra gente bater um papo. E você convidou o Zé de Chico, ele foi até a sua propriedade e achou um ambiente ideal para a produção, né? E como foi o preparo do solo? Lá, eu fiz do meu jeito mesmo. Sim. Aquele jeito mesmo. Fui, cavei a cova. E a cova tem quais dimensões? Mais ou menos, 20 por 20, mais ou menos. 20 por 20. Isso. Perfeito. Tá mais ou menos, viu, Jasnaldo? Porque a literatura recomenda 40 por 40, por 40. 40 de profundidade, 40 de largura, né? Por que isso? E já que a muda é pequenininha, né? É estar dentro de um saquinho. Aquele saco preto, não é isso? Isso. As pessoas que vendem muda, vendem ela dentro de um saco preto. Aquele saco que são apropriado e tal, enfim. Primeiro, o que a literatura recomenda? Que, com a cova aberta, você pode jogar ou um MAP ou um 10-30. Depois, você joga uma terra por cima, a terra do próprio buraco. Joga 5 litros, até 5 litros, ou de esterco de bovino, ou de ovino, ou então de cama de galinha. Joga outro montante da terra por cima e deixa o buraco rente ao solo. Aí, você espera o mínimo de uma semana. Vem com a cavadeira, aquela que vem com a cavadeira e abre, porque aquele ambiente ali você vai irrigar, né? Já deve ter a irrigação. Se você não tem a irrigação, você vai molhar. E com isso, depois você vai abrir um buraco. Tira o plástico. Com um detalhe, gente, é importante. Quem trabalha com mudas, principalmente mudas que têm a raiz pivotante, o que é a raiz pivotante? É aquela raiz central grande, né? Porque as raízes do lado, as laterais, a gente chama de radicular, né? Eu estou falando da raiz pivotante. Quem produz mudas frutíferas em sacos pretos, e a raiz é pivotante, quando você for plantar, você não pode cortar o saco e plantar. Por quê? Porque a raiz pivotante, como tinha um impedimento embaixo, né? Tinha um impedimento. Então, ela fez isso aí. Ela enrolou. Se você não cortar, você mede um dedo do fundo, certo? Digamos que aqui é o fundo do saco. Você mede um dedo e corta todinha. E joga fora esse tampo. Você vai jogar fora com um pedacinho da raiz. Tem que ser feito isso. Porque se você não fizer isso, muitas vezes as pessoas plantam. E não dá uma boa produção. Não dá uma boa produção. Por quê? Porque ele cortou. Ele deixou a raiz pivotante enrolada. Então, aí ela vai sair para as laterais. Para o lado que você plantou. Se ela estiver enrolada com a ponta para cá, ela vai seguir aqui para o sul. Ao invés de descer, que é a função dela. Descer. Certo? Ela tem que descer. Então, é uma dica que nós do programa Estação Rural estamos passando para você, produtor. Digamos que você está aqui com uma muda dentro do saco. Você mede um dedo no fundo do saco. Mede um dedo e corta totalmente. Você vai ver que o fundo vai passar. Vai ter um pedacinho de raiz lá. Não se incomode. Que a ponta que foi cortada, que ficou aqui no fundo, ela vai crescer e vai descer. Que é a função dela. Né? Então, é só uma dica. E aí, depois de uma semana, você faz esse procedimento. Corta o fundo totalmente. Com um pedacinho da raiz pivotante que está enrolada e faz o plantio. Isso é o que está na literatura. Mas, cada produtor tem um jeito. Você vai contar como foi o seu jeito? Daqui a pouquinho, após os nossos apoios culturais, é rapidinho. A gente volta já já. A gente volta já. Vale Mix Nutrição Animal, especializada em rações de frangos e bovinos. Oferece aos seus clientes uma gama de produtos da mais alta qualidade. Nosso processo de fabricação com mais rígido controle de qualidade. Oferecendo sempre a melhor ração para seus animais. Vale Mix Nutrição Animal. Faça seu pedido através do telefone 0799-9645-0985. Lique e faça o seu pedido. Entregamos também diretamente no seu local desejado. Vale Mix Nutrição Animal. O Mix de Nutrição para seus animais. 0799-9645-0985. EGS Master Energia Solar. Se você está gastando muita energia elétrica em sua casa, sua empresa, em seu sítio e fazenda, nós da EGS Master Energia Solar temos a solução para que você possa economizar até 90% na conta de energia. Faça já um orçamento sem compromisso e produza a sua própria energia e fique livre das contas. A EGS Master Energia Solar também tem um completo sortimento de produtos elétricos e eletrônicos como computadores, impressoras, games, manutenção e assistência técnica. Serviço de redes residencial, empresarial e instalação de câmaras. Com 24 anos de experiência em soluções de informática, garantindo sua satisfação. Telefone para contato 3522-0020 ou ainda 99886-3407. A EGS fica localizada na Praça Barão do Rio Branco, número 123, no centro de instância. Star Fitness. A Academia Star Fitness é exemplo de excelência no campo da saúde e do bem-estar, com uma infraestrutura moderna e equipamentos de última geração. Se destacando não apenas pela qualidade de suas instalações, mas também pela equipe de profissionais altamente qualificados e dedicados ao progresso e satisfação de seus alunos. Na Star Fitness, os alunos encontram um ambiente acolhedor e motivador, onde podem desenvolver hábitos saudáveis e atingir suas metas de forma segura e eficiente. Oferecemos também programas personalizados, adaptados às necessidades e objetivo de cada aluno, garantindo que todos, independentemente da sua condição física inicial, possam sofrer dos benefícios de um estilo de vida ativo. Venha para Star Fitness, a sua academia em instância. GS Lubrificantes e Ferramentas e GS Auto Center, com completo sortimento de ferramentas, materiais de construção, materiais inox, tintas de todas as variedades, ferragens e ferramentas em geral. Um grande sortimento de parafusos, materiais para sua serralharia, tubos e conexões para sua construção, completo sortimento de materiais hidráulico, caixas d'água e muito mais. GS Auto Center, oferece grande sortimento de lubrificantes, peças para seu veículo e super troca de óleo com check-up completo de seu veículo. Venha para a GS Auto Center e Lubrificantes e Ferramentas. A GS está localizada na Avenida Camilo Calazans, número 786, bairro Cidade Nova, instância Sergipe. Telefone 3522-4386 ou ainda 0799-9829-6444. Ligue e fale com o nosso amigo Jabá. Doce de Leite da Roça Doce de Leite da Roça Para satisfazer seus desejos. Doce de Leite da Roça O sabor que quero mais. Telefone para contatos 0799-9800-6316. O Doce de Leite da Roça está localizado no povoado Rio Fundo Cachoeira, zona rural de instância. Criatório Milagre Se você deseja iniciar ou já é criador de aves, a Criatório Milagre tem o mais completo sortimento de frangos caipira e codornas para ampliar seu criatório de aves. A Criatório Milagre fica localizado na Colônia São João, zona rural de instância. Telefone para contato 0799-9693-7240. Ligue e faça o seu pedido. Criatório Milagre O milagre na mesa de sua família. Padaria Deli Botequim Você já conhece as delícias da nossa padaria? São dezenas de produtos fresquinhos para você e sua família se deliciar com os nossos sabores. São diversos tipos de salgados, bolos, pães de diversos tipos e sabor, com diferentes tipos de massas. Padaria Deli Botequim Os melhores produtos feitos com amor e carinho para você. O trabalho fornece o pão de cada dia, mas a alegria que lhe dá sabor, você encontra na padaria Deli Botequim. Celgás O município de instância e região conta com uma empresa revendedora de gás de cozinha com a mais alta performance e segurança, com a garantia e qualidade Nacional Gás. Acabou gás? Ligue Celgás 0799-9903-2280. Entrega rápida, com segurança e a qualidade que só a Celgás lhe oferece. Entregamos também na cidade de Santa Luzia e no povoado Crasto. Celgás, a chama forte de seu fogão. É só ligar 0799-9903-2280. Aviflan, qualidade, produtividade e rentabilidade. Vendendo as galinhas GLC, as queridinhas do Brasil. Temos também a BKB, a galinha dos ovos vermelho. BKB, uma máquina de botar ovos. Vendemos também as galinhas GLC, raça que produz os ovos coloridos. As caipiras super pesadas. Pedrez, gigante negro, pesadão vermelho, pescoço pelado vermelho, tricolor, mesclado e guiné francês gigante. Elomar Souza, representante comercial. Telefone 0799-9967-9604. Ligue e faça sua encomenda. Você sintoniza ZYU572, canal 285 de comunicação. Operando na frequência 104.9 MHz. Itaí FM, uma emissora da Associação de Rádio Fusão Comunitária de Santa Luzia do Itaí. Filiada a Abraço. Programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Opa, estamos de volta. Agora, 15 horas e 41 minutos. Você está aí na Itaí FM, 104,9 MHz. Acompanhando aí, ao vivo, vocês internautas. Obrigado aí pelo carinho de estar nos acompanhando ao vivo aqui no nosso programa Estação Rural. E vocês que estão ouvindo o programa Estação Rural, através dos rádios NET. Forte abraço. Continue com a gente. O nosso objetivo é esse. Passar para vocês as informações de como produzir cada vez mais e melhor. E hoje é mais um dia especial. Um programa mais especial. Mais uma edição. em que nós tratamos de uma cultura que está chegando no nosso estado de Sergipe, bem forte e com uma qualidade excepcional de produção, que é o cacau. E aqui hoje nós estamos entrevistando o senhor Josinaldo Cândido. Ele, que é do povoado Botequim, no município de Indiaroba. Indiaroba aí. Quero agradecer ao nosso amigo secretário de Agricultura, meu amigo Sorriso. Ele que está preparando aí um momento para vir para cá, para a gente bater um papo a respeito, para falar um pouco sobre a agricultura do município de Indiaroba. Quero entrar em contato também com produtores aqui do município de Santa Luzia, para que a gente possa também trocar essas figurinhas, né? Trocar esse conhecimento, fazer esse intercâmbio cultural aí, no que se refere ao sistema de produção agrícola. E você que está vendo aqui esse produto, aqui é o mel do cacau. Estou com ele aqui em minhas mãos. O mel do cacau. E o cacau que está aqui enfeitando a nossa mesa, né? Nosso estúdio. Aqui nós temos a polpa. A polpa do cacau já prontinha para fazer o suco. E aqui nós temos ele já nos saquinhos, que é igual a um copo. Esse copo vai dar o quê? 300 ou 500 ml? 300. 300 ml. Já dissolvido. Aí você só dissolver e já vai dar 300 ml. Já vem... Não vem com açúcar. Não vem com açúcar. Muito bem. Então, você vai fazer a seu gosto. E para adquirir esses produtos, você dá uma ligadinha aí para o meu amigo Josnato, que está aqui ao vivo. E o telefone dele. Anota aí. Pegue caneta e papel. Anotem aí. 9... É 79 o código de área de Sergipe. Isso. 799-9940-2585. Esse é o contato para você conversar com o Josnato e falar, né? Adquirir aí o mel, adquirir a polpa, adquirir o próprio fruto, in natura. Você fala com o Josnato através do telefone 799-9940-2585. Número fácil. E aí vocês batem um papo e acertam todos os detalhes. Nós estávamos falando sobre os tratos culturais, né? Onde você falava de um jeito e eu vi na literatura que a forma como é feito o coveamento. E eu assisti a um videoaula onde um produtor lá do Pará, ele escolheu o espaçamento de plantio de 4 por 2,5. 4 por 2,5 e não deu muito certo porque gerou um sombreamento muito grande e atrapalhou um pouco o desenvolvimento da cultura. Então quando ele mudou o próximo plantio que ele, parece que ele tem 9 hectares lá plantado, ele mudou para 4 por 3, aliás 5 por 3 ficou bem melhor porque deu para o trator passar no meio para fazer a colheita e diminuiu o sombreamento, melhorou. E quando faz as podas de produção, né? Porque a de condução, você faz ela novinha, né? Salve engano, até os 3 meses você tem que fazer a poda de condução, né? Tirar aquele bruto que a gente chama de bruto ladrão que nasce, rente ali ao chão, ali no colmo, né? No caldo da planta. E o cacau, a primeira poda dele de condução, você precisa deixar o pé como se fosse uma taça aberta, não é isso? Você não pode deixar galhos, ou esse galho ladrão também acontece lá em cima, na parte aérea. Tem galhos dentro que fica também sombreado, que não vai produzir, que você também precisa tirar. Enfim, são tratos culturais que se fazem necessários no que se refere à produção do cacau. Como é o seu procedimento nesses tratos culturais lá no seu pomar? Eu plantei o cacau e como eu falei que não tinha conhecimento, aí não houve poda, né? Plantei e deixei lá. Só limpava, adubava e deixava ele crescer. Pra mim, o plantio do cacau era assim, né? Aí depois foi que eu fui descobrir que tinha que ter poda. Sim, poda de condução. Isso. E eu fui relutante pra não querer podar. Porque eu via os pés de cacau bonito, eu disse, não, não vou podar meu cacau. Aí teve um ano que o cacau já todo fechado e houve uma praga de uma borboletinha que estava demais e prejudicando a produção. Aí eu pensei em fazer uma polverização. Só que o cacau estava muito fechado e eu disse, eu vou podar, depois eu polverizo. Só que daí quando eu podei, eliminou a praga. Sim. Não precisei polverizar. Aí, meu cacau hoje, eu só fiz duas podas nele. Até hoje? Até hoje, duas podas. Com oito anos? Com oito anos. Interessante, viu? Porque existem as podas, por exemplo, lá quando eu trabalhei no Projeto Califórnia, e lá eu esqueci de falar das frutíferas, entre as frutíferas e a goiaba. E produzir é algo assim muito interessante, sabe, Jasnaldo? Porque, muitas vezes, alguns produtores, eles não acreditam muito em si próprio, como você acreditou. Você foi na cega, como diz a história. Foi. Sem conhecimento de nada, e você foi na vontade, na raça. Deu certo, graças a Deus. Mas, assim, nós tínhamos lá no Projeto Califórnia, 450 hectares de goiaba, da variedade Paluma. 450 hectares. Muita goiaba. Muita goiaba mesmo. E aí, de repente, a goiaba começou a ficar com um preço mais baixo. E aí, disseram assim, ah, o bom mesmo é a acerola. A acerola está de 50 reais a caixa. Paga 10 para colher, sobra 40 em cada caixa, é muito dinheiro. Aí, começaram a derrubar a goiaba. Começaram a derrubar a goiaba. Hoje, dos 450, só tem 85 hectares. E a goiaba, se você não fizer a poda de produção, você toma prejuízo. Quanto mais você poda, mais precisa ser podada. Todo ano, toda safra. Tirou uma safra, vai lá e faz a podagem. E com um detalhe na goiaba. A parte aérea tem que ser cortada mesmo. Porque a goiaba, quanto maior, tem dois problemas. Diminui a produção e é difícil a colheita. Então, o cacau também, eu estava vendo ontem algumas reportagens a respeito. E o cacau precisa tirar aqueles galhos ladrões que ele está se alimentando. É igual o mato que você deixa no pé da planta. Está se alimentando do mesmo nutriente. Então, diminui às vezes a produção por conta dos galhos ladrões que eles têm lá. Eles são invasores. A planta entende que ele faz parte do mesmo contexto e vai mandar alimentação para ele. Onde poderia mandar para um fruto, para um outro galho, para nascer outro galho produtivo. Você está alimentando um galho que não tem utilidade. Então, vale a pena dar uma olhada nessa situação. O técnico que está lhe acompanhando, com certeza, vai lhe orientar. E você vai ver se realmente precisa ou não. Eu também estou começando agora a entender um pouco do cacau. Para poder entrevistar vocês, eu já fui na literatura. Já fui pesquisar para poder saber como realmente essas coisas funcionam. E como eu falava ainda há pouco, tem um rapaz lá no Pará, um produtor, que ele plantou quatro por dois e meio e ficou muito adensado. Pegou mais de mil plantas por hectare. Em compensação, criou muito sombramento. Criando muito sombramento, não há intensidade de raios solares sobre as plantas, porque precisa, o sol tem que entrar, os raios solares tem que entrar para poder fazer a fotossíntese. E não entrava porque tinha sombramento. E outra coisa que também o rapaz lá também não conhecia muito, e eles foram para lá para plantar café. Foram para plantar café, que é uma outra cultura que dá bem aqui na nossa região. Eu estou pesquisando, inclusive, na academia, na universidade onde eu estudei agronomia, eu fiz um trabalho agronômico sobre o café. E eu fui ao município de Triunfo, lá em Pernambuco, que fica depois de Serra Talhada. Triunfo tem uma característica interessante. A cidade fica a 1.200 metros de altitude. Lá se planta o café arábica. Foi a partir daí que eu mudei o meu gosto em tomar café. Eu não sabia muito diferenciar, como diz no Globo Rural, aos domingos, o preço do café conilon e o preço do café arábica. Eu não sabia diferenciar qual era um. Para mim, tratava de duas variedades diferentes uma da outra. Mas, na verdade, trata de dois tipos de café totalmente diferentes. O arábica, você só produz bem o café. Quanto mais alto a altitude, melhor vai ser a qualidade do café. Então, o arábica tem que ser acima de 700 metros de altitude. Para você produzir um café bom, de qualidade. Já o conilon, você pode produzir acima de 250 metros de altitude. Que ele já produz bem. Então, o café arábica, ele se destaca nas prateleiras. Pelo preço e pela qualidade. Hoje, na minha casa, eu faço uso do café arábica. Eu compro até na Bombon, ali naquele supermercado de instância. Tem um preço bom. E aí, eu compro sempre lá. No lugar de tomar um café conilonque. Então, eu faço uma pergunta a você, Jasnal. O que é o café? A gente reconhece ele como se fosse um escuro, um bege assim, escuro. Um bege. O café original, ele é marrom. Quanto mais preto for o café, mais mistura ele tem. Certo? Quanto mais preto ele for, não é extra forte, não. Ali tem extra bagaceira. É mistura demais. Para você ter ideia, como é que se seca o café? O conilon, o café conilon, o café comum. Tem um calçadão, uma calçada grande, encimentada, não é isso? Já vi. O pessoal caminhando em cima com rodo, misturando, não é isso? Isso. E os sapos da noite? Que fica ali em cima, que defeca em cima daquele café. E os mosquitos? E os besouros? Né? Então, o café conilon, ele tem muita mistura. Então, para tirar o sabor ruim dessas impurezas, eles torram mais. Então, quanto mais o café for preto, mais torrado ele foi. E se ele foi mais torrado, foi porque foi para encobrir as impurezas. Entendeu? Estou entendendo. Então, no dia que você tomar um café arábico, você vai ver a diferença. Você vai sentir o sabor de verdade do café. Mais o café conilon. E aí, eu fui lá fazer essa visita técnica com os professores e alguns colegas de curso de agronomia. Nós fomos a cidade de triunfo. Frio danado. Quando a gente chegou lá, a gente estava... Era 6 graus, estava no dia que a gente foi, 6 graus. E a gente conheceu o café arábica de verdade, orgânico. Porto pequeno, né? Um metro e meio, dois metros no máximo. Não chega nem a dois metros os pés. Produz que quebra os galhos. E aí, eu trouxe algumas mudas para a canidé. E hoje, eu tenho 5 produtores que produzem. Só que, por a canidé ter só 265 metros de altitude, ele não dá bom. A semente é bem pequena. O caroço é bem pequeno. Enquanto lá, é mais ou menos o tamanho de uma bola de gude. O daqui é bem pequenininho. Tipo, maiorzinho do que um caroço de feijão, pouca coisa. Então, por conta das condições climáticas. Então, já é... No que se refere ao cacau, é diferente. O cacau se adapta bem às nossas condições. Uma temperatura de 21 até 28 graus é o ideal para você produzir cacau. Você tendo, por exemplo, uma condição climática. De até 1.200 milímetros de chuva por ano, você já produz o cacau. Então, o cacau é muito mais viável para a nossa região. E está aqui a prova em cima da mesa, conforme nós estamos vendo, né? Conforme vocês veem aqui, o resultado positivo. Você é irrigado? O meu é irrigado. Irrigado. Porque o cacau, se não é irrigado... Você usa que tipo de irrigação? Gotejo ou... Aspeção. Aspeção. Isso. Perfeito. E aí você tem quantas safras no ano? É porque, assim, o cacau... O meu cacau, ele não para de botar, não. De inverno a verão, botando. É isso aí que eu ia lhe dizer. Que ele não para. É direto. Chegando um, aí... É diferente. Por isso que eu estou, Jasnaldo, incentivando alguns produtores, né? Aproveitando aí o ensejo que meu amigo Breno Vito diz que fornece o transporte. Se tiver algum produtor que tenha interesse em a gente descer para a Bahia para trazer multas certificadas, será uma maravilha. Que aí a gente vai ter mais produtores, mais oferta e melhorando. E no que se refere à parte de adubação, Jasnaldo? Como é que você faz? Quantas vezes por ano? Que tipo de adubo você utiliza? A quantidade de adubo que você usa por pé? Já que os pés... Você está me falando que eles têm já oito anos. Esse ano, como eu fiz uma poda nele, e ele sofreu um pouco por causa da poda, é que eu fiz uma poda drástica nele. E aí eu já adubei já três vezes, né? Eu adubei com o 1515 da Yara, e adubei o 201020, e tem o quê? 20 dias atrás que eu adubei com o MAP, né? Aí eu coloquei em torno de meio quilo por pé. Certo. Você já fez uma análise de solo desse... Já sim. A Idagro teve... Fez lá. Fez lá e fez lá. Perfeito. E como foi... Lembra mais ou menos do resultado, a análise? Tem o quê? Um ano, dois anos atrás, que a gente foi feita, a gente adubou, que pediu orelha e cloreto, né? Cloreto e potássio. Isso. E essa outra agora, eu ainda não recebi o resultado, né? Aí estou esperando o resultado para saber... Perfeito. Qual tipo de adubo colômetro. Mas não está ruim, não. Pelo tamanho dos frutos, você está com um solo bom. Mas é isso, Josinaldo. Você está de parabéns pelo sistema de produção que você tem lá, né? Produzir não é fácil para ninguém. E a nível de praga, você disse que apareceu lá uma borboletazinha, né? Isso. Que é uma Lepidoptera. E o ataque dela é direto... Vai na flor, não é isso? Isso. Vai na flor. Na flor, nos galhos, nos brotinhos, né? Sim. E quando chegava no inverno, acredito eu que era por causa dessa borboleta que sugava o galho e acabava morrendo. Dava tipo um mofo e acabava dando aquele bolô e acabava matando o galho do cacau. Por sorte, eram mais os galhos ladrões. Isso. Acredito eu que sim, né? Então, sabe por um motivo? É que os galhos ladrões, geralmente eles são mais viçosos. Porque só faz comer, ele não produz. Ele não sofre estresse nenhum para botar flor e botar fruto. Por isso que os galhos ladrões são sempre mais viçosos. Porque eles só comem e dormem. Assim, a grosso modo falando. Só comem e dormem, ou seja, só faz comer. E com isso, eles conseguem ficar mais apetitosos para as pragas. Ainda bem, né? Ainda bem que termina ajudando um pouquinho. Muito bem. Nós estamos às 16 horas e um minuto. Nós vamos aos nossos apoios culturais e a gente volta já já. É rapidinho, é um pix. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Você está ouvindo o programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Oferecimento, canal Estação Rural no YouTube. E associação dos produtores irrigantes de instância Apis. Para construir ou reformar a sua casa, antes visite a Emacom. Lá você vai encontrar tudo o que precisa e com muito mais economia. Tintas, material elétrico e hidráulico, louças sanitárias, forro de PVC, ferragens e ferramentas e equipamentos de segurança. Tudo com os melhores preços do comércio. Entrega rápida e eficiente. E aquele super desconto nas compras à vista, ou a prazo, em até 10 vezes. Visite a Emacom ou ligue para o fone SAP 98834777. Vale Mix Nutrição Animal, especializada em rações de frangos e bovinos. Oferece aos seus clientes uma gama de produtos da mais alta qualidade. Nosso processo de fabricação com mais rígido controle de qualidade. Oferecendo sempre a melhor ração para seus animais. Vale Mix Nutrição Animal, faça seu pedido através do telefone 0799-9645-0985. Lique e faça o seu pedido. Entregamos também diretamente no seu local desejado. Vale Mix Nutrição Animal, o mix de nutrição para seus animais. 0799-9645-0985. EGS Master Energia Solar. Se você está gastando muita energia elétrica em sua casa, sua empresa, em seu sítio e fazenda, nós da EGS Master Energia Solar temos a solução para que você possa economizar até 90% na conta de energia. Faça já um orçamento sem compromisso e produza a sua própria energia e fique livre das contas. A EGS Master Energia Solar também tem um completo sortimento de produtos eletroeletrônicos como computadores, impressoras, games, manutenção e assistência técnica. Serviço de redes residencial, empresarial e instalação de câmaras. Com 24 anos de experiência em soluções de informática, garantindo sua satisfação. Telefone para contato 3522-0020 ou ainda 99886-3407. A EGS fica localizada na Praça Barão do Rio Branco, número 123, no centro de instância. Estar Fitness, a Academia Estar Fitness, exemplo de excelência no campo da saúde e do bem-estar, com uma infraestrutura moderna e equipamentos de última geração, se destacando não apenas pela qualidade de suas instalações, mas também pela equipe de profissionais altamente qualificados e dedicados ao progresso e satisfação de seus alunos. Na Estar Fitness, os alunos encontram um ambiente acolhedor e motivador, onde podem desenvolver hábitos saudáveis e atingir suas metas de forma segura e eficiente. Oferecemos também programas personalizados, adaptados às necessidades e objetivo de cada aluno, garantindo que todos, independentemente da sua condição física inicial, possam sufrir dos benefícios de um estilo de vida ativo. Venha para a Estar Fitness, a sua academia em instância. GS Lubrificantes e Ferramentas e GS Auto Center, com completo sortimento de ferramentas, materiais de construção, materiais inox, tintas de todas as variedades, ferragens e ferramentas em geral. Um grande sortimento de parafusos, materiais para sua serralharia, tubos e conexões para sua construção, completo sortimento de materiais hidráulico, caixas d'água e muito mais. GS Auto Center oferece grande sortimento de lubrificantes, peças para seu veículo e super troca de óleo com check-up completo de seu veículo. Venha para a GS Auto Center e Lubrificantes e Ferramentas. A GS está localizada na Avenida Camilo Calazans, número 786, bairro Cidade Nova, Estância Sergipe. Telefone 3522-4386 ou ainda 079-99829-6444. Doce de leite da roça, com pitada de amor e lembranças da nossa infância. A doce de leite da roça oferece a você uma iguaria que vai trazer, além de boas lembranças, uma nova sensação de alegria e prazer em degustar o melhor doce de leite que há muito tempo você não experimentava. Venha experimentar a nossa iguaria que é feita com muito amor e dedicação para satisfazer seus desejos. Doce de leite da roça, o sabor que quero mais. Telefone para contatos 079-998-006316. O doce de leite da roça está localizado no povoado Rio Fundo Cachoeira, zona rural de Estância. Criatório Milagre. Se você deseja iniciar ou já é criador de aves, a Criatório Milagre tem o mais completo sortimento de frangos caipira e codornas para ampliar seu criatório de aves. A Criatório Milagre fica localizado na Colônia São João, zona rural de Estância. Telefone para contato 079-99693-7240. Ligue e faça o seu pedido. Criatório Milagre. O milagre na mesa de sua família. Padaria Deli Botequim. Você já conhece as delícias da nossa padaria? São dezenas de produtos fresquinhos para você e sua família se deliciar com os nossos sabores. São diversos tipos de salgados, bolos, pães de diversos tipos e sabor, com diferentes tipos de massas. Padaria Deli Botequim. Os melhores produtos feitos com amor e carinho para você. O trabalho fornece o pão de cada dia, mas a alegria que lhe dá sabor, você encontra na padaria Deli Botequim. Cél Gás. O município de Estância e Região conta com uma empresa revendedora de gás de cozinha com a mais alta performance e segurança com a garantia e qualidade nacional gás. Acabou gás? Ligue Cél Gás 079-99903-2280. Entrega rápida, com segurança e a qualidade que só a Cél Gás lhe oferece. Entregamos também na cidade de Santa Luzia e no povoado Crasto Céu Gás, a chama forte de seu fogão É só ligar 0799-9903-2280 Aviflan, qualidade, produtividade e rentabilidade Vendendo as galinhas GLC, as queridinhas do Brasil Temos também a BKB, a galinha dos ovos vermelho BKB, uma máquina de botar ovos Vendemos também as galinhas GLC, raça que produz os ovos coloridos As caipiras super pesadas Pedrez, gigante negro, pesadão vermelho, pescoço pelado vermelho, tricolor, mesclado e guiné francês gigante Elomar Souza, representante comercial Telefone 079-9967-9604 Ligue e faça sua encomenda WhatsApp da Itaí FM 799-9979-2464 Você sintoniza ZYU572, canal 285 de comunicação Operando na frequência 104.9 MHz Itaí FM, uma emissora da Associação de Rádio Fusão Comunitária de Santa Luzia do Itaí Filiada a Abraço Programa Estação Rural Um dia de campo no rádio Opa, estamos de volta? Agora 16 horas e 12 minutos 16 horas e 12 minutos aqui na Itaí FM Você está acompanhando o programa Estação Rural Um dia de campo no rádio Aproveitar esse momento especial Para mandar um alô para os meus amigos Meu amigo J. Augusto, Chicão, ex-radialista da antiga Rádio Jornal É meu amigo Blinoff Também aí Ao Bruno Blinoff Os produtores do programa Voz do Campo Nós já somos três programas aqui na região centro-sul do estado Que falamos de agricultura, Josnaldo É o programa Estação Rural Aqui na Itaí FM O programa Voz do Campo Que acontece aos sábados das 5 às 7 da manhã Lá na Marra Azul FM Inclusive nesse período eleitoral Eu estou participando Fazendo a apresentação da parte de agricultura Sábado a gente vai falar sobre você de novo Lá no programa E em Buquim Que tem um programa Move Agro Que acontece às quintas-feiras De meio-dia às 2 da tarde E aos sábados De 7 às 8 E esse é o nosso objetivo Dar vez e voz ao produtor rural Trazer uma oportunidade Para que o produtor rural Tenha a condição de chegar aqui E expressar o seu conhecimento O seu saber Aquele saber popular Aquele saber que trouxe ele até onde ele está No caso como você Que enfrentou com a cara e a coragem sozinho E está aqui o resultado De um trabalho maravilhoso Que você começou lá 8 anos atrás E a gente está vendo aqui O resultado muito positivo Quero mandar um alô também Para os meus amigos Na Colônia Maravilha Os nossos ouvintes Também no assentamento Rosa Luxemburgo Lá na Colônia São João E a todos vocês Que estão ouvindo a gente Marcão da Uname Jossélio Do MCP Meu amigo Gervásio Nosso contador Da Associação dos Produtores Irrigantes Do município de Estância Também mandar um alô muito especial Para os meus familiares Que estão me acompanhando aí E torcendo pelo sucesso do nosso programa E graças a Deus Deus colocou Essa condição Para que eu pudesse levar Até o Produtor Rural O conhecimento Eu quero aproveitar Que eu ensejo José Nido E convidar Todos vocês Que fazem parte Dessa grande família Estação Rural Amanhã A gente dará Continuidade Ao projeto Estação Rural Vai ser lá na Colônia No assentamento Rosa de Luxemburgo Onde o programa A estrutura do programa Estação Rural Estará ensinando Aos produtores Como fazer a coleta do solo Para fazer análise É um projeto aqui Do nosso programa Dia 21 Que amanhã Vai ser lá E no dia 28 Vai ser no povoado Fonte Nova Aqui em Estância E a gente está convidando aí Falta só marcar a data Para levar A Itabaianinha Esse mesmo Esse mesmo procedimento A gente ensinar Os produtores Como fazer a coleta Do solo Para análise do solo Fazer corretamente Para trazer o resultado E assim Como a gente falava No início do programa É importante Que a gente conheça O solo Que nós estamos plantando Porque muitas vezes Ele está precisando De um pouco mais De ajuda Para poder Colocar A disposição Das nossas culturas Todo o potencial Então a gente Está levando aí Eu quero entrar em contato Com o Sorriso Já falei com ele Por telefone O Sorriso É o secretário De agricultura De Indiaroba Para que a gente Possa também Levar para a Indiaroba Esses benefícios Fazer um Um dia de campo Lá no rádio Através do rádio Através do programa Estação Rural Para a gente ensinar Os produtores A como Fazer os procedimentos Para que eles Produzam bem E amanhã Vocês estão convidados Lá Na Agrovila Do assentamento Rosa de Luxemburgo Vamos instalar Toda a estrutura Do programa Estação Rural Para que a gente Possa Ministrar aí O curso De como fazer A coleta Para A gente Saber O quanto De nutriente Tem no solo E o que a gente Precisa repor Para produzir bem E falar Em Assentamentos E colônias A gente lembra Do nosso Repórter rural Edivano Chagas Que nos traz A informação Do campo Como é que está acontecendo O reclame Dos produtores Lá um dos fatos Acontece E aqui nós temos Mais uma Participação Do nosso Repórter rural Edivano Chagas Vamos ouvir Boa tarde Tito Reis Boa tarde Márcia Reis Boa tarde Todos os ouvintes Do programa Estação Rural Da Rádio Itaí 104.9 FM Estamos Aqui no Assentamento Don Welde Aqui no município De distância E este programa Que estamos apresentando Em nome de Vale Mix Rações Animal Cleomar Representante O que houve amigo Representante O representante Da galinha De ovos Colorido Doce De leite Da roça E criatório Milagre Tito Tito Nós estamos Aqui No assentamento Don Welde Para falar com Nosso amigo Eurico Ele que Trabalha Com rigação Na verdade Já trabalhou Com rigação No momento Ele está Sem trabalhar Que está Tendo Uma certa Dificuldade Mas ele Produz Outras Culturas Sem precisar Da rigação No momento Então nós vamos Conversar com ele Aqui E ver Qual é a dificuldade Dele Boa tarde Seu Rico Tudo bem Boa tarde Tudo bem Como você colocou Aí Eu tenho A dificuldade Da irrigação Por causa Da Da Longeura Dos Dos Da Da água Então eu boto Tem um lugar lá Do Rio Que a gente coloca Um riachozinho Bom Mas as dificuldades De venda Que a gente entregava No A Conab Antigamente Só que agora Ficou meio difícil A entrega E Se voltar A Ter o lugar Suficiente Para a entrega Do Do couve Do tomate Cereja Do cuento Da Dar o alface Até Até a cenoura Que a cenoura Dá muito bom Aqui também A gente volta A produzir Eu sempre produzo Tenho Macaxeira Tenho Tenho O Maracujá E outras Coisinhas aí Que dá O coco Verde E a gente Tá precisando De De ter Onde Entregar Negociar Né Para a renda Melhorar Uma rendazinha Para a gente Então Muito bem Vocês estão vendo aí A dificuldade que ele tem Em relação A produzir Congregação Mas me diga aqui uma coisa Seu Eurico O senhor Já teve aqui Na casa Alguma assistência técnica Alguém já te procurou O município Ou alguma entidade Para poder ajudar o senhor Nessas Organizações de plantio E na regação Não Ainda não teve Teve Quando teve aqui A secretaria Para Colocar o PA Né Muitos aí Entrou No PA Mas eu Tive dificuldade No No momento Que eles vieram No Antiga DAP Que é o CAF Que hoje é o CAF Hoje é o CAF Então eu tive uma dificuldade Daí eu desisti também E parei Porque Eu ia gastar muito Com a irrigação No momento Eu estava sem condições De gastar muito Eu tenho três motor Três motorzinhos Que dá para puxar Para a irrigação Mas no momento Mas então Você veja bem Aí Ele tem três motores Né Mas no momento Está faltando o incentivo Né Uma orientação Porque também tem A questão da água aqui Do rio Que fica um pouco distante Para ele começar A poder Produzir Mas o programa Estação Rural Está vindo até aqui Para que Possamos ajudar A ele Voltar a produzir E também Ele está me falando aqui Em relação O quintal produtivo Que ele Até então Não tinha conhecimento Ele disse que ouviu Hoje uma mensagem No grupo E ele gostaria de saber Como participar Desse quintal produtivo O nosso amigo Marcão Que é da Unami Que está à frente Desse Desse projeto O senhor Não conhecia Esse projeto Como é que o senhor Gostaria de participar Desse projeto Mas não tem conhecimento Qual a dificuldade Que o senhor Estava falando Em relação a isso A dificuldade é O programa que vem Até a propriedade E a casa Do agricultor Para poder ouvi-lo Para poder Ajudá-lo Então Tito A gente vê aí A dificuldade Que veja aí Se com o nosso amigo Marcão Se ele pode Entrar em contato Com o nosso amigo Eurico Para que possa Ajudar ele A participar Desse Desse projeto Do quintal Produtivo Então É isso aí Tito Vamos ficando por aqui Que Deus abençoe A cada um Que esteja ouvindo Cada um Ouvindo do nosso programa E fica com Deus E uma boa tarde Muito bem Vocês ouviram aí O nosso repórter rural Edivano Chagas Ele que se encontrava lá No assentamento Dom Helder Câmara Fazendo lá Um apanhado De informações Junto aos produtores Que sempre está aí Muitas vezes Sozinho Sem uma assistência E a gente precisa Dar vez e voz A essas pessoas Que são tão importantes No sistema de produção E que traz Divisas e riquezas Para as nossas famílias Mas vamos continuar Aqui o nosso bate-papo Com Josinaldo E ele falava Aqui em off Enquanto vocês estavam Vindo aí O apoio cultural Que Ele tem Às vezes Dificuldade Teve dificuldade No que se refere A produção Como isso aconteceu Porque você De repente Você atribui Essa baixa produtividade A que Josinaldo Conhecimento Na época Que eu não tive Que eu plantei O cacau Seminal De semente Sim E o cacau De semente Ocorre Que pé carrega E pé não carrega Entendi Aí hoje Para quem Tem vontade De plantar Eu aconselho A plantar cacau Clonado Porque aí Você já sabe Que vai ter Uma boa produção Hoje Digamos que O ano passado Eu tirei 2 mil quilos Se meu cacau Fosse Todo clonado Eu tinha tirado 3, 4 mil quilos Aí quanto Nesse tempo Quanto eu já perdi Exatamente Então não vale Muito a pena Você plantar O cacau Através da semente Exatamente Então no caso Você tem Uma baixa Produtividade No local Onde você plantou Dessa forma Com certeza Em termos de frutos Assim a diferença Do clonado Para esse Que em semente Daria em torno De quantos frutos Por pé Mais ou menos Eu não tenho Essa média Mas eu digo Assim que Eu tenho pé de cacau Lá Que eu não chego Tirar 20 cacau No ano 20 unidades Isso No ano Não consigo tirar Esses foram Com a semente Isso Já tem pé Que eu consigo Tirar 50 60 cacau De vez Por vez Então quer dizer Que acontece Esse Pé carrega Pé não carrega Acontece Esse probleminha Perfeito Então vocês estão Vendo aí O testemunho Ao vivo De alguém Que tem experiência Que passou Por essas situações E que hoje Ele Já está buscando A tecnologia Para implantar Lá no seu sistema De produção Para vocês Terem uma ideia E no que se refere Ao controle De pragas E doenças Como é que você Tem agido Para não ter Nenhum problema Com as pragas E doenças É Eu É Pra mim Não tem coisa melhor Do que a poda Certo Porque O meu cacau lá Estava de um jeito Que A praga Estava demais Foi do tanto Que Renato Da Hidagro Teve lá E falou Josnal Seu cacau Está precisando De um cuidado Específico Porque Do jeito que está aí Você vai acabar Não tendo produção Aí foi quando Eu tomei essa atitude De Eu ia Polverizar Só que daí Estava muito adensado Muito fechado Aí eu disse Não Vou fazer a poda Depois da poda Aí eu faço Polverização Aí podei Aí eliminou a praga Não precisei Polverizar Aí hoje eu passo Um cálcio boro Que é pra Esse extrato Assim Perfeito Então minha gente Por que eu fiz Essa pergunta Específica A ele Com relação Aos tratos Culturais E os tratos Fitos sanitários Porque eu quero Mostrar aqui Agora Pra vocês Uma situação Interessante Enquanto Josinaldo A mesma coisa Dominguinhos Falou aqui Com relação A essas questões Dos tratos Culturais E os tratos Fitos sanitários Não sei Com tanta Incidência Eu tenho Um produtor Aqui pertinho No município De Estância Na colônia Maravilha E ele Resolveu Plantar Melancia A melancia Tem uma Uma situação Interessante A melancia Você Com 75 80 dias Você já Vai estar Colhendo Em compensação Os tratos Culturais E os tratos Fitos sanitários É algo assim Grandioso Eu tenho aqui Trouxe pra mostrar A vocês Já tem Dois dias Que eu estou Confeccionando Uma tabela Nutricional E uma tabela Fitos sanitária Para uma produção De melancia Lá na colônia Maravilha Só pra mostrar Aqui a vocês São dois dias De cálculo Matemático Aqui 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 são os cálculos Do que ele vai botar Pode olhar Por favor Pode olhar Por favor São quatro páginas Aqui vai Do dia que ele plantou Que foi no dia Três Nesse dia Ele utilizou O dez Trinta Na cova Que ele poderia ter Utilizado o MAP Na cova O espaçamento É dois Por sessenta Certo? Isso para a cultura Da melancia E aqui gente Eu tenho Quatro páginas Repletas Todo dia Ele tem que ter Uma ação Nesse Nesse plantio De melancia Todos os dias Aqui ó Cálculos E mais cálculos Para saber A quantidade Que você vai utilizar Não só De De defensivos Como também De fertilizantes A quantidade Aí tem a quantidade Por pé Cada pé De melancia A quantidade Que ele vai receber De fertilizantes E para você ter ideia No dia que você plantar No outro dia Você já tem que aplicar De forma preventiva Um defensivo Porque as pragas Aquelas pragas Que já são De praxe Acontecer na cultura Ela já começa a atacar Como por exemplo Você transplantou Melancia hoje Amanhã já pode Não amanhecer Nenhum pé Porque a lagarta De rosca Já pode ter Dizimado Toda a cultura Então antes disso Você já tem que No dia que você Antes de você Colocar a muda Na cova Você já tem que Aplicar Um produto Contra a lagarta De rosca Né Nesse caso aqui Eu indiquei Um defensivo Para a lagarta De rosca Que foi O caise O caise É um inseticida Que evita Que a lagarta No dia que você Transplanta Que a noite Ela não vai lá E come Então isso vai ser Antes né Depois você Vem Bota O 1030 Coloca um pouco De terra Por cima E aí Deixa passar lá Uma semana Depois de uma semana Você vem com a muda Então aí você já vai No outro dia Você já tem que Aplicar Já começa a fazer As aplicações Principalmente De um bom Enraizador O segredo Do sucesso De uma planta Vigorosa De uma planta Que produz Bem É o sistema De enraizamento Então não importa O tipo de cultura Se tiver um bom Enraizamento Tanto ela suporta Algumas Situações Especiais Quanto vai Ajudar No sistema De produção Então existe Se você chegar Numa loja Agrícola Que tem diversos Diversos tipos De Eu Lá em Canidé De São Francisco Para o melão E para a melancia Eu usava Um produto Chamado Água Mais Aí eu usava 300 ml Para No hectare Então assim Por que só 300 ml Aqui Para essa melancia Lá Nós estamos Que eu estou Fazendo esse Acompanhamento Através do Programa Estação Rural E são Associados Da associação Dos produtores Irrigantes Eu Sugeri Aqui O Viva Que é um Outro Tipo De Enraizador Vai usar 150 ml Por um hectare A cada Sete dias Então O enraizamento É fundamental Sem o Enraizamento Bom Você não tem Uma boa Produção Que a planta Depende Das raízes Para poder Ter o estado Vegetativo E o estado Fenológico No seu Ápice Então E o enraizamento Tem uma Situação Digamos que Você tem um Maracujá Que já está Com Três meses Aí você quer Botar o Enraizador Vai servir Vai Mais uns 40% 50% No máximo Porque A hora De botar O enraizamento É no outro Dia que você Planta Plantou Hoje Amanhã Você já Aplica O enraizamento Só que Você não vai Aplicar A dose Máxima Você aplica A dose Mínima Então Eu sou Um engenheiro Que gosta De trabalhar Com prevenção Ou seja Nós já Temos Em cada Cultura O tipo De praga Que ataca A gente Já sabe Que Mais cedo Ou mais tarde Aquela praga Vai acontecer Acometer Naquela cultura Então Se você Utiliza Um sistema De preventivo Você vai Usar A dose Mínima Que não Vai prejudicar A planta Nem vai Prejudicar A saúde De ninguém E quando O inseto Chegar Naquele ambiente Para poder Se alimentar Ou das folhas Ou do caule Ele vai encontrar Um ambiente Inadequado E aí Ele vai Vai ter que buscar Outros caminhos Para se alimentar Que o objetivo Do inseto É esse Ele quer se alimentar É o mesmo Objetivo nosso A gente quer se alimentar Também Então É isso Que Que acontece Na agricultura Que muitas vezes As pessoas Não entendem Nós vamos Aos nossos Apoios culturais E a gente Volta já já É rapidinho Apoios culturais Além de Seolha Legenda Adriana Zanotto 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 Céu Gás Legenda Adriana Zanotto 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 E não vai produzir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto